Aplausos Oh, insensato coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso mais Por que? Só louco Amor por meu amigo Só louco Que eu quis Oh, insensato coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar Por que? Só louco Só louco Por que de amor Para entender É preciso amar Por que? Por que? Aplausos 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 Aplausos